Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. É isso, vamos falar dos bastidores do mercado da bola? Por aqui, muita expectativa pelo anúncio do Júnior Moraes. O clube, claro, adota toda cautela, só vai falar quando tiver o anúncio, mas o pai do jogador deu uma entrevista ontem à Rádio 365 e admitiu que o jogador, o filho, no caso, estava 99% certo com o Corinthians, São Paulo, só para assinar contrato. Então é isso, o Júnior Moraes está para anunciar, vai fechar contrato aqui com o Corinthians, e será o novo reforço do Timão. A novidade do dia é o Maicon, por quê? Lembra que sexta-feira eu falei que tinha tido uma conversa do Corinthians com o Maicon e que ali ele teria dado a palavra. No Brasil, prioridade total para o Corinthians. Bom, a novidade é que essa conversa avançou. O Corinthians trabalha para ter o Maicon por empréstimo até o final desse ano. O Maicon tem pressa e o Corinthians entende que o Maicon pode suprir uma carência do elenco. Assim como o Júnior Moraes lá na frente, o Maicon viria para ser o primeiro homem de meio de campo do Corinthians. O Corinthians está tentando negociar, vencer a concorrência da Europa e ter uma espécie de garantia, quem sabe uma cláusula, que garanta o jogador aqui até dezembro desse ano, Michel. Então, vamos aguardar, mas é o Maicon quem sabe aí o próximo reforço do Corinthians. Eu sempre falei que não queria voltar ao Brasil, que o meu objetivo era permanecer na Europa. Eu sabia que eu tinha essa condição de permanecer lá, de jogar em alto nível mais alguns anos na Europa. E no Arsenal, a minha situação foi um ano muito difícil para mim. Então, por isso, eu estava desejando sair muito do clube. Tinha algumas opções na Europa, que não me agradaram muito. E apareceu o Corinthians também nessa jogada. E, enfim, comecei a receber muitas mensagens de torcedores, familiares, enfim. E o meu empresário começou a conversar com o Duílio sobre a situação, se seria possível ou não. E o Corinthians, a gente conseguiu entrar num acordo. Pensamento, claro, de ir em busca de vitórias, em busca de títulos. E, consequentemente, na minha cabeça, o primeiro pensamento é estar bem no Corinthians, estar jogando bem, estar vencendo com o Corinthians, com a camisa do Corinthians. E aí, depois, pensar em seleção brasileira. A coletiva já é grande. O derby é quinta-feira, o clima já é de muita ansiedade por aqui. Principalmente pelo que o Corinthians apresentou no sábado contra a Ponte Preta. A galera ficou muito... O Vitor Pereira, na coletiva de imprensa, lá no sábado, já falou sobre isso. A identidade de uma equipa não se constrói alternando jogar baixo com jogar alto. Portanto, nós não podemos, em função do adversário, um dia trabalhar com as linhas baixas. E, na semana seguinte, depois jogarmos contra o adversário, alterar a nossa filosofia de trabalho. Portanto, o trabalho, a nossa intenção, será sempre jogar alto, ter bola. Não permitir com o adversário reduzir os espaços, reduzir o tempo ao adversário. Agora, evidentemente, o adversário que está do lado contrário, às vezes, coloca-nos, obriga-nos a vir para trás. Mas eu quero evitar, ao máximo, que a minha equipa venha para trás. Portanto, essa é a intenção. Desde o primeiro dia que cheguei, expliquei muito bem aos jogadores aquilo que pretendia. Só vou começar a estudá-los a partir... Hoje à noite, talvez, já comece. Vamos ver. Hoje à noite, talvez, já comecei muito bem aos jogadores.